Mix, a TV regional que está na África do Sul. Você assiste os jogos na Globo e na Bandeirantes e vê a nossa cobertura diferenciada aqui na Mix, mostrando o que acontece na África do Sul. Você quer conhecer comigo o estádio onde o Brasil vai jogar nesta terça-feira? É o Elis Park. Dá uma olhada nos detalhes, no gramado, na arquibancada do estádio onde será a estreia do Brasil na Copa. Veja comigo, direto da África, em cima do fato. Estamos aqui dentro do Elis Park, logo após o término do jogo entre a Argentina e a Nigéria. Vitória da Argentina por 1 a 0 aqui neste campo. Aliás, os argentinos que ao redor aqui do estádio estão comemorando bastante, estão fazendo chacota com nós brasileiros, enquanto aguardam a estreia do Brasil na próxima terça-feira. Mas este é mais um dos estádios onde acontecerão diversos jogos desta Copa do Mundo 2010. Uma grande estrutura montada aqui neste estádio em Joanesburgo. Se acompanha o trabalho das equipes de manutenção que fazem, aparando neste momento ali a grama, fazendo a limpeza do gramado ali na parte central e todo o staff, toda a equipe de trabalhadores e voluntários que estão durante esta Copa do Mundo aqui nos estádios fazendo a manutenção. E a orientação para os torcedores que ocuparam estas cadeiras durante o jogo que aconteceu entre a Nigéria e a Argentina. Os torcedores que ocuparam todas estas cadeiras numeradas em mais um majestoso estádio aqui da África do Sul, em Joanesburgo. Aqui o Elis Park, onde aconteceu mais esta partida. Mais uma vez, direto aqui da parte de dentro do Elis Park, as imagens de mais um estádio da Copa do Mundo 2010. Legal, mostrando para você um pouquinho aí do Elis Park, grande expectativa, hein? Nós vamos acompanhar o que vai acontecer. Você vai ver o jogo na televisão, depois você vai mudar para Mix para acompanhar a nossa cobertura e as nossas reportagens especiais direto do Elis Park, bonito estádio onde o Brasil enfrenta a Coreia do Norte. Esperamos já um início de Copa do Mundo com um goleada, né? Está aí o estádio, né? Mostrando para você os detalhes do estádio. Você vai ver as imagens da televisão, são aquelas imagens fechadas, né? No gramado, os detalhes dos torcedores. E aí a nossa câmera, em cima do fato, mostra o outro lado, os bastidores do estádio.